Fala pessoal do YouTube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e a Rô mandou muito no primeiro episódio Ficou quietinha lá no canto dela, deixou o bicho pegar e agora está só colhendo os louros Vamos aproveitar que ela está completamente curada Ela arrumou aqui uma amiga que eu não sei se vai se juntar a colônia, mas se juntar seria muito bom, porque ela tem 11 de artes Eu vejo o pessoal falando para utilizar o solo rico para eu plantar Eu acho que é esse solo aqui, né? Solo rico Ah, interessante Está um pouquinho longe, mas agora eu sei qual que é Solo rico Onde mais tem solo rico? Estou aqui, é esse mais escurinho Cascalho Solo normal Beleza Estou fazendo mais covas, né? Porque o bicho pegou aqui, morreu o negro até que já estava morto Colocar para juntar todas essas coisas, a Cícia que ainda está dormindo, se ela se juntar com a colônia a gente dá um nome para ela Vamos ver qual o próximo objetivo nosso aqui, limpar, pegar as coisas, mandar os mortos para a cova Comida agora, a gente tem muita comida Muita carne seca, muita carne seca, temos arma até umas horas agora, um monte de arma, tem metralhadora, tem espingarda, ela está com um revólver, um negócio, o barato está louco aqui, o barato está louco Vamos só esperar essa Cícia aí melhorar e ver se ela vai se juntar com a colônia, né? Vamos ver Eu preciso agora começar, isso aqui foi muito bom, essa fortaleza que eu fiz de início aqui, se não fosse ela eu teria dado game over Os caras vieram atrás de mim, depois que acabou a briga, os caras vieram atrás de mim Os sarcófagos aqui não contei mais nada E eu ganhei essa área toda para mim Ela está indo comer Estou aceleradinha Está indo dar comida, como é que está a necessidade dela? Ela está contente, ela passou por maus bocados no primeiro episódio, né? Visitantes Perigo ancestral já foi Os caras não vão querer me roubar não, né? Espero que não, eu estou armado, hein, mano Eu estou cheio de coisa no chão, mano, será que esses caras vão tentar me roubar? Ok, vamos começar a transportar essas tranqueiras aqui Priorizar o transporte, 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 priorizar o transporte e priorizar o transporte E o pessoal vai chegar aqui, agora vai ver esse monte de corpo, vai falar Ixi, mano, sai fora, psicopata Beleza Enquanto o Ranger está dando um boi para a gente Mas já já lhe mandou uma onda de calor aí Elupção solar, só porque eu falei Tá bom, não tenho nada que seja eletrônico, né? Elétrico Eu estou tranquilo Mano, quem é que tem um cemitério no quintal, velho? Essa rua aí, não sei não, velho Falar para o William tomar cuidado que ela é perigosa Me enterrando esse povo aí, vamos me enterrando Infelizmente eu não consegui pegar a roupa de ninguém, né? Mas tá bom Vai faltar túmulo? Não Eu tinha cancelado aqui Adicionar tarefa Veste tribal Arco eu não preciso mais Faca eu não preciso, não preciso de pôr Não precisa mais nada, só você dá veste tribal A Sista está se curando ali devagarzinho Vou arrumar casa Ok, todos os corpos Ok, tá na hora de começar Priorizar o transporte, né? Trabalho Transporte Depois você planta Tá faltando um corpo ainda Pronto Bom Nem vem com essa arma para cá não, mano Sai fora Guarda tudo A gente tem que refazer essas armadilhas Essas armadilhas salvaram nossa vida Gostei muito desse Desse layout inicial aqui que eu fiz Estão partindo, beleza Pode ir embora Não precisa mais de ajuda não, mano Agora eu tô Tô tunado Demora quanto tempo para isso aqui apodrecer? Não sei se eu posso cozinhar ele Tá bem Saúde Dor média Ok Vamos acelerar aqui para ela ir guardando as coisas Ih, deu hora de se divertir Temos plantações Vamos começar A fechar, né? As plantações De deixar o meio livre Hum, essa plantação aqui eu não vou deixar ali Essa plantação aqui eu vou Deixar ela para ninguém Botar fogo nela Beleza Ela tá priorizada no transporte Então ela vai continuar buscando as coisas Manter as armadilhas mesmo aqui, ó Porque Qualquer coisa Eu ando para cá O cara tem que passar por quatro armadilhas E aí qualquer coisa Eu entro para cá de volta Saio aqui Tem que passar por mais duas Ficou bem estratégico esse Esse começo aqui ficou bem estratégico Vários arcos Vou começar Acho que eu já posso montar Algum esqueminha de caravana, né? Eu tenho Tem um ouro Pode escrever Eu peguei bastante ouro É isso Ah, é uma rua Os caras passam por aqui Não sabia disso, não Ok Falou aí, mano Minha casa é do lado de uma rua, mano Tem mais coisa para pegar aqui Ela não está indo pegar isso aqui Ah, não tem mais lugar de armazenamento Vamos providenciar Colocar um teto, né? Como assim, risco de colapso leve Você estava contente até agora É difícil eu agradar ela, né? Beleza, aqui é o nosso QG Esperar aqui um pouquinho Beleza, diminuiu muito Nossa, tem bastante carne seca Apodrece em um ano Dina É, por enquanto o Randy está dando um boi para a gente, né? Preciso de uma mesa Preciso de lugar para comer Vou só terminar de pegar as coisas Tem ouro no largado aqui Preciso de colapso grave O que é que está incomodando ela tanto? Quartel Quartel horrível Ah, o quarto Está chateada por causa do quarto dela Meteorito Louco Aqui, né? Não Caramba, ficou doidona Porra, roo Assim se foi embora Filha da mãe Vai, mano Se cura aí Filha da mãe se curou e foi embora Devia ter prendido ela Colocado ela na cama de... Ah, agora já foi Vou fazer um quarto de prisioneiro aqui Aproveitar essa estrutura aqui É um quarto de prisioneiro aqui Uma cama Filha Coloca uma de casal na cadeia Aí dá ruim, né? Nela Olha como demora para acabar isso Vagando o psicótico Psicótico com uma... Uma arma na mão Você vai, ó Ela vai ir até onde? Ela vai ir até exaustão Não sei como é que funciona Urgentemente com fome E zoou tudo nela agora, né? Exaustão Chega, né? Nossa, mano Ela vai morrer de... Desnutrição Está leve ainda Cápsula de escape Nobu Vai, 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 vai Vai para casa Vai, come Não Para comer Ela já tinha comido Aí dormir agora Descanso Boa Depois que ela descansar Vamos lá Deixa eu ver O que esse cara tem de status Aqui Cadê ele? Cadê ele? Ué Cadê o cara? O risco de colapso leve de novo Meu Deus Onde está o cara? Cadê o cara? Eu queria as roupas Eu nem queria salvar Aqui? Morreu Ah, dá licença Aí, faz o teto aí Onde é que ela está? Neutro Vamos colocar para cortar umas árvores Porque ela gosta de cortar árvore Eita O lucro O cara já vem Já armado Mano Vou colocar na velocidade lenta Aqui Uma submetralhadora Para carro Quero ver ele vir para cá Vem aqui Oh Oh Filha da mãe Oh Oh Ah Mano O cara me roubou Não vai me roubar não Não vai me roubar não Ah Não acredito nisso Eu fui roubado Ai caramba Também vai besta Deixa as coisas importantes para fora da base Oh Zé Ruela mesmo Tá, vai cortar umas árvores Vai Que já Te deram um bonde Já mesmo Vivendo e aprendendo Vai ter essas árvores aqui Que vai dar bastante madeira Acelera Acelera De roupa Plantei algodão Não plantei algodão Vamos aproveitar o esquema do solo rico Aproveitar o esquema do solo rico Deixa eu esqueci de mudar aqui a prioridade da limpeza dela Transporte 3 Fabricação 2 Ok, 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 beleza Tem mesa Esse cara que entrou aqui e queimou minha mesa Mesa aqui E um banco aqui Até uma submetralhadora, né mano Quem quiser Quem quiser sobe E esse medicamento aqui Deteriorando Ao ar livre Vamos deixar ela cortar umas plantas Umas árvores Eu preciso fechar esse quartel aqui Tá vendo Ela tá fazendo isso Construir tá maior do que Não, é forte Pode meter bronca no corte Quando terminar o corte Como é que tá o estado mental Contente Ok Agora tem madeira Agora sim Vou fechar isso aqui, né É melhor É, eu vou fazer o seguinte Eu vou Retirar essa zona aqui E aqui vai ser meu quarto Cuca medicina o que, mano Não tem madeira Não tem madeira O suficiente Prioriza a limpeza Vai ser uma de prisioneiro De colapso leve Tá estressada já, mano Ela tá em catarse E não consegue Ela não consegue Ela é tipo o Moisés Tá, ela não consegue É, mobília Uma de casal Vamos fazer um quarto Da hora, mano Pra rua Vaso aqui O vaso aqui Uma mesa Dois por dois Cadeira de jantar O agulho Da hora Pra você E até cômoda Cômoda Que mais você quer Bom, né Cateleira E assim Uma porta Plantar o algodão E vamos Nossa, eu tenho muita comida Eu tô muito tranquilo De comida Construí as armadilhas Tô seguro de novo Vamos Cortar mais madeira Essa parte aqui De cima Aqui, ó Já plantei o algodão Merreca de madeira As árvores As árvores Estão dando Onde está a diversão Da roux Ela não está se divertindo Mais uma hora De diversão Ela não para De trabalhar Totalmente privada De diversão Ela não para De trabalhar Quero que eu faça O que? Tem que mudar Aqui A restrição Dela Para Colocar aqui Diversão Entrar aqui Para trabalhar Caramba Perdei fora do jogo Aqui o jogo Pausa Eita Vai travar meu jogo Aê Louco Rato Pode vir Rato Pode vir Toma Ah, meu amigo Aqui é o mestre Das armadilhas Boa Diversão Aumentando Aumentando Mais diversão Depois a gente É aqui De diversão Deu certo Ah, colocar Diversão Olha lá Ela se diverte Até cansar Faz a porta Para fechar Esse quarto De colapso Por que Mano Por que Tati Batata Batata Apodrece em 30 dias Quarto é horrível Não, peraí Meu quarto é aqui agora Certo Certo Parece que o negócio Agora é Finalizar esse quarto Aqui para manter Ela Maçante O quarto Olha o tamanho do quarto Ela está reclamando Melhorou? Mostral Comeu numa mesa decente Quente Um pouco de dor Tá Eu preciso de metal Quanto eu tenho de minerar Três Beleza, pequena paixão pelo trabalho Plantando aquele algodão Para fazer roupa Eu preciso sair da nudez infeliz Esse é o problema Aqui Deixa ela dormir Depois ela vai acordar Se divertir Para não estressar E aí Depois que ela Isso aqui Lucifério Isso faz Uma mistura de mecanismos avançados Do mundo brilhante Que melhoram Dramaticamente O funcionamento do corpo Em todos os aspectos Ele pode até mesmo Ao longo do tempo Curar velhas feridas Cicatrizadas Ou danos cerebrais Infelizmente Sem os moderados Efeitos de doses Regulares A cada 5 ou 6 dias Os mecanismos Perdem a coesão Fazendo com que Causa e fúria Continuem eventualmente A morte Após a primeira dose Não há nenhuma maneira De se livrar dos mecanismos Nunca Nos mundos urbanos Eles chamam o lucifério De pechincha do diabo Muitos foram forçados A matarem amigos Quando não havia Mais nenhum Dos comprimidos Vermelhos sedutores Ih cara O balde é droga potente Melhor eu não mexer com isso aí não Tá me parecendo um bom negócio não Não posso mexer com isso aí agora Como é que eu tô de sanidade Cor Pino Diversão Sobe, sobe, sobe Preciso melhorar esse quarto aqui Preciso pôr um piso decente Beleza Piso de diversão Toneladas de diversão Tô no máximo da diversão Tô de bora Agora eu vou Desconstruir isso aqui Isso aqui é o que? Ardózia E o chão Ardózia também Isso aqui é o que? Arenito Telhado Telhado tem telhado aqui O que eu vejo? Arenito Aqui é melhor né Ardózia Arquiteto Ordem Desconstruir Piso Remover piso Nossa, por que eu construí essa tocha aqui? E aqui eu vou colocar o piso Ardózia Ardózia Tá um monte de psíquico Muito bom Tô de bola Toneladas de diversão Pode brincar com a rua não Que ela Eita Eclipse Ah tá Contente Fazendo o piso ali do quarto dela O quarto dela Tá medíocre Mas tá melhorando Tá aumentando um ponto Pra cada piso que eu coloco Tá aumentando um ponto Muito bom Trinta e seis Trinta e sete É riqueza Um pouco pobre Tem que fazer alguma coisa de ouro né De ouro ou metais né Pra escultura Não sei É isso Tá melhorando aqui A impressão do quarto Trinta e dois Tá ficando sujo Por isso que abaixou de novo Vou tirar isso aqui Que se caso aparecer coisa nova Vai me atrapalhar Duas A Rô vai dormir E a gente finaliza Esse episódio Olha a praga Uh caramba Tá A gente finaliza esse episódio Por aqui Espero que vocês tenham gostado A Rô tá frenética Vamos ver o que a gente consegue aprontar Eu preciso começar a ver A parte já da geração de energia né Começar a armazenar essa Começar a armazenar Talvez Isso aqui seja a minha primeira Célula de segurança E eu já comece a Aumentar isso aqui Pra alguma coisa melhor né Por enquanto tá tranquilo Eu vou esperar vir um comerciante Pra vender esse monte de tranqueira Que eu tenho Infelizmente não tenho roupa nenhuma Tem que enterrar todo mundo de roupa Esse bicho não apodrece né Porta 11 dias Caramba o bicho É nervoso Ok Melhorou meu quarto Necessidade dela Agora o conforto dela tá Tá bom 77% Beleza Tô melhorando aos poucos E é isso aí A gente se vê no próximo episódio Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho